Em uma operação do tático móvel no bairro São Francisco de Assis, em Manhuaçu, a PM apreendeu uma quantidade de rachixe. Os suspeitos tentaram fugir para uma mata e jogaram a sacola pelo caminho. Ainda não foram encontrados e, nesse domingo, dia 17, a Polícia Militar fez uma apreensão significativa de drogas. O material, as quatro barras de maconha e o embrulho com o rachixe que estavam dentro de uma sacola de cor preta, foi apreendido e encaminhado à delegacia de Manhuaçu. A tenente Suelen Mafra falou com a imprensa. No local de fuga desses autores, a Polícia Militar conseguiu localizar quatro barras de maconha e uma bola grande de rachixe. É uma grande apreensão feita durante o patrulhamento no bairro São Francisco de Assis e que essa droga foi retirada de circulação. Um prejuízo dado à organização criminosa também que atua no bairro São Francisco de Assis, que rotineiramente leva insegurança para a comunidade local atuando no tráfico de drogas. Então, esse material foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.